Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha Então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal Clica aí no botãozinho de se inscrever Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo Não esquece de comentar porque também é muito importante Agora sim, partiu pro vídeo, haha E aí